Como eu já tinha dito, como eu já tinha dito de manhã e agora, acabamos a segunda conferência de imprensa, a situação, a votação está a decorrer normal e há uma afluência positiva às urnas. A única situação de novo que apareceu é aquela situação de Diabicunda, que a votação estava suspensa por causa de pequenas confusões na mesa da Assembleia do Voto. Como eu disse antes, depois do maté, a situação se derrula normalmente, só que há uma afluência dos eleitores no bureau de voto. Há um pequeno incidente com Diabicunda, onde a votação foi suspensa, mas eles foram retornados e continuaram o trabalho. Não foi constatada nenhuma outra situação digna de registro. Toda a situação está decorrer normal, a votação foi retomada e as pessoas já estão a votar. Ok, nenhuma situação foi reportada, digna de registro. Todas as coisas marcham bem, sem nenhum problema. Acho que não. Até este momento está a correr tudo normal, está a correr de uma forma transparente. A CNE não tem nada a esconder. Estão os fiscais no terreno a fiscalizar e acho que não terão elementos suficientes para dizer que houve fraude, porque tudo está a correr na extrema transparência. Eu acredito que a CNE trabalha com toda a abertura e a transparência. Persona não tem elementos para colocar os resultados. Todos os representantes dos candidatos estão em todos os grupos de votos. Então, ninguém pode dizer em avão que as vozes serão confiscais por um ou outro. Nós trabalhamos com a transparência total. Todo mundo é incluído no trabalho. Portanto, nós estamos tranquilos em essa parte. Obrigado. Obrigado.